Eu gostava só de vos falar num ponto que é a beleza de discriminação, muitas das vezes senti, continuo a sentir, porque perante uma sociedade temos se calhar alguma obrigação, de ver se calhar, muito mais quando se metem também em concursos de beleza, que no meu caso foi isso, pronto, fui o maior, sei, para chegar o precisava, este candelão em conta das suas casas. Tem consequências, tem, porque ganhei, porque vivo meio pequeno, porque sou, hoje em dia já nem tanto, aprendi a lidar com isso, mas existiram pressões, existiram, estás gorda, em Espanha, como é que ganhaste um concurso desses, o que é que tens de especial? Isto existe sempre, existiu comigo, existe noutros casos, existe com vocês, com certeza, porque são jovens, porque repetem, porque achas que é humano, competimos uns com os outros, e é preciso saber lidar com isso, é preciso ter a força e o discernimento de saber lidar com isso, saber manter um equilíbrio e dar a volta à situação. Infelizmente, o ser bonito às vezes é uma chatice, porque o ser bonito às vezes implica ser burro, estou-vos a ser sincera e direta, estou-vos a ser muito mais uma mulher, e acho que muitas vezes nós temos o desejo, que é realmente um desejo de provar que é o contrário, muitas das vezes até é o contrário. Ninguém tem perguntas a fazer? É errado, é errado, é errado, é errado, é errado, seja lá de forma for. Já passou, vou dizer, passou por essa experiência. Ah, eu passo todos os dias. Ah, continua a passar todos os dias, vocês nem imaginam. Agora, a discriminação, os grupos, acreditem, sempre nos ouve. Agora, é preciso saber lidar com isso, arranjem os vossos grupos, acreditem em vocês próprios. Eu acho que a beleza, e continuo a achar, e sempre achei, a beleza não é exterior, ajuda, mas não é tudo. Aí está também a minha luta para provar que a beleza não é tudo, a beleza exterior não é tudo, há muitas pessoas que até fisicamente nem são bonitas, quando abrem a boca ficam lindas, é verdade, lindas. Eu também mencionei uma coisa que eu achei muito importante, que é, a imagem é poderosa, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, muito poderosa, e certamente que temos que nos comportar à altura, dependendo do ambiente onde nos encontramos, também com forte planejamento. Agora, a tal imagem que os maniquis a fazem, passar cá por fora, acho de certa forma superficial, porque é assim, não são eles, a própria alicina, do isso ao pouco, é produto do trabalho de muitos profissionais, muitos profissionais. Isso acaba por, por o tal padrão de mulheres, um patamar que não é real, não, e é feio, e é feio. É verdade, é verdade. Mas como alertar esta gente que quer chegar a ir a esse patamar? Vocês, esse patamar não existe. Eu estou-vos a dizer que esse patamar não existe. E, simplesmente, essa imagem ainda continua. Por outro lado, está a desaparecer a ideia da magreza, do ser magro, da altura. Hoje em dia temos maniquins baixos. Temos maniquins mais cheinhas. Temos aquela letista, aquela letita casta, por exemplo, que é cheinha, é conhecida, é atriz. Está-se a deitar abaixo um bocado esse mito. Agora, vocês que quererem chegar a esse patamar, eu espero que não. E, se quiserem, cheguem de uma forma saudável. Quem é que se estabelece? Quem é que decide? Quem é que decide? Quem é que decide? São os estilistas. Vocês, não é da vossa altura, anos 80, havia um grupo de maniquins, não? Mick Campbell, Sidney Crawford, Claudia Schiffer, são maniquins. São antes da minha altura também, mas são maniquins que não são tomadas. Hoje em dia são mulheres como eu. Têm 40, 45, pronto. A partir dessa altura, houve uma menina que mudou o conceito da moda, que foi a Kate Moss. Vocês sabem todos quem é essa? Pronto. A Kate Moss. Essa maniquim mudou, foi desde o aparecimento da Kate Moss, que muito sinceramente, na altura, nem era bonita, era descanselada, completamente, não era completamente descanselada. E foi adotada por um estilista e que mudou completamente o conceito de beleza que se tinha até então. A partir da Kate Moss, entrou-se na magreza, naquela imagem de muito magra, até que chegou há uns anos atrás, e tenho a impressão que foi em Espanha, que se recusaram a usar e que proibiram de usar maniquins tão magras. Começaram a haver limites de pesos. Portanto, foi a partir daí. Hoje em dia, o padrão de beleza continua a ser os grandes títulos. É tudo uma questão de marketing. Marketing é tudo uma questão de lei. É tudo uma questão de marketing. É como é tudo na vida. É como é tudo na vida. Também. Ok. Olá. Olá. Temos, como é sempre, a comunicação do óculos e o óculos. Igor, vou responder aqui. Por que assim responde para todos. Agora, eu não sou um nutricionista. Para seres mantequinhos, antes de comer-se sempre uma comunicação do óculos. Também tenho um nutricionista. Eu já estive presente. Também aqui nesta sala, em que tivemos uma cirurgia e uma nutricionista a falar. Na altura, a nutricionista falou de comida saudável. Mas também falou que podem-se cometer certos exageros. Isto, a vida também não é feita só de coisas saudáveis. E pronto, pode haver aí um McDonald's pelo meio, um bolinho a meio. Só uma nutricionista. Só uma nutricionista. Isto, e que parecia, nós temos de compensar. Vocês que estudam, por exemplo, têm de ter imensa atenção, muita atenção dentro das vossas possibilidades, como é óbvio. Dentro das nossas possibilidades, o cuidado com a alimentação. E ter uma alimentação variada e equilibrada. Na vossa idade, tem que comer de tudo. É a última. Já respondo a tua pergunta. Aqui a professora Alexandra estava-me a perguntar como, portanto, tratar ou cuidar da autóctima. Não, estou ótima. Mais do que mais. Isto. Ok? Acima de tudo, gostar de quem somos. Exatamente. É isso que precisa de ser trabalhado. Para procurarem vocês as vossas qualidades, obter informação, uma pessoa informada vale sempre, muito mais. E todos os dias olharem o espalho e dizer, pai, sugiro. Não é bom informado. Se o disserem vezes o suficiente, vocês vão acabar para acreditar. Garanto. E são, acreditei que são. Todos vocês. Quero lá, vou ser uma reina. Claro, sim. Se fôssemos todos em 4 vezes aqui, não é tão possível. Não é essa? Não me vai conferir.